Hoje, manifestantes pediram a prisão do homem acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes na Grande Curitiba. Confira no nosso próximo Giro de Notícias. O protesto aconteceu em frente ao Fórum de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana da capital. William Matos, de 26 anos, está solto. O homem morava na cidade de Mandirituba até o mês passado, mas ele fugiu de lá depois que, pelo menos, 12 boletins de ocorrência foram registrados contra ele. William tinha casamento marcado para a semana passada, mas a noiva decidiu cancelar tudo depois que as denúncias apareceram. Um homem tentou aplicar um golpe em um policial militar e acabou preso em Foz do Iguaçu. Tudo começou quando o policial anunciou a venda de um celular em uma rede social. Uma pessoa que dizia ser de Medianeira mostrou interesse na compra. O negócio foi fechado, mas o comprador mandou um motorista buscar o celular. Desconfiado, o policial se identificou e perguntou para onde ele levaria o aparelho. O homem disse que iria para um bairro de Foz do Iguaçu mesmo. O policial descobriu, então, que o comprovante de depósito enviado pelo comprador era falso. A polícia seguiu o motorista de aplicativo. O suposto comprador foi abordado e preso por estelionato. Em São José dos Pinhais, os dois suspeitos do golpe do todo foram ouvidos na delegacia. A dupla oferecia o serviço de instalação pelas redes sociais. Pegava metade do valor e não finalizava o serviço. Um dos homens alegou problemas financeiros e disse que vai honrar todos os contratos até o final do ano. Os dois devem responder por estelionato. Eles fizeram pelo menos 17 vítimas.